Sou classe média, papagaio de todo tele-jornal Eu acredito na imparcialidade da revista semanal Sou classe média, compro roupa e gasolina no cartão Morteio coletivos e vou de carro que comprei a prestação Só pago em passos, estou sempre no limite do meu cheque especial Eu viajo logo, no máximo um pacote CPC de anual Mas eu tô nem aí, se o traficante é quem manda na favela Eu não tô nem aí, se morre gente ou tem gente em Itaquera Eu quero é que se exploda a periferia toda Mas fico indignado com o estado, quando sou incomodado Pelo credinte escomeado, que me estende a mão O paradris ensabuado, é camelô bicho com pala E as perifécias do artista, malabarista do farol Mas se o assalto é em Moema, o assassinato é nos jardins E a filha do executivo é estuprada até o fim Aí a mídia manifesta, a sua opinião regressa E implantar pena de morte ou reduzir a idade penal E eu que sou bem informado, concordo e faço passeata Enquanto aumenta a audiência e a tiragem do jornal Porque eu não tô nem aí, se o traficante é quem manda na favela Eu não tô nem aqui, se morre gente ou tem gente em Itaquera Eu quero é que se exploda a periferia toda Toda tragédia só me importa quando bate em minha porta Porque é mais fácil condenar quem já cumpre pena de vida Eu não tô nem aí, se inscrever Josh Vire aqui apenas gozar Sou classe in al terror Sou classe média Obrigado Obrigado.